Olha aí pessoal, tô de volta com mais informação, notícia maravilhosa, muito boa tarde a todos. Gente, atenção, porque vários beneficiários que estavam em averiguação de pessoal e estavam bloqueados, tiveram seu benefício desbloqueado. Gente, que notícia maravilhosa, né? Que notícia excelente, porque muitas pessoas que foram convocadas estavam ali sob averiguação, tinha pessoas do público 1, né? Então, muita gente fez a atualização, estava aguardando aí essas liberações e agora caíram os valores retroativos. Então, pagamento de junho, julho e agosto está liberado aqui no aplicativo. Detalhe pessoal, esse benefício pode ser sacado em uma agência da caixa, tá bom? O pagamento de junho e o de julho já pode ser sacado desde a sua última data de liberação. Então, vocês podem comparecer até uma agência da caixa, leva um documento com foto, que você consegue estar sacando aqui essas parcelas retroativas. O pagamento de agosto, você só vai poder sacar quando chegar dia 30, tá pessoal? Nesse caso aqui, isso vai depender de cada beneficiário, de acordo com o final do seu NIS. Então, notícia muito boa, deixe aqui o seu comentário também, se o seu pagamento estava bloqueado e foi agora liberado, deixe o seu comentário que é importante. Nos siga aqui na plataforma e compartilhem essa informação que é de extrema importância.